Clarinha. Oi, Bia. A gente pode conversar um minutinho? Olha, eu já não tô muito pra conversa. Então, a gente não precisa conversar, mas só me escuta, pode ser? Tá. Sabia que quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu passei pela mesma coisa que você? Que coisa? Eu descobri que meu pai tava tendo um caso com uma outra mulher. Sério? E aí? E aí que foi horrível, foi muito duro pra mim. Eu fiquei com ódio do meu pai. Ai, eu tô com ódio do meu pai. Pois é. Durou um tempão a raiva que eu tava sentindo dele. Eu acho que eu vou ficar com ódio do meu pai pra sempre. Eu também achava isso. Só que aí eu vi que eu tava vacilando. Por quê? Que eu vi o tanto de coisas maravilhosas que eu deixei de viver com meu pai por causa da raiva que eu tava sentindo. Eu não tenho vontade de conversar com meu pai, quanto mais de viver coisas maravilhosas com ele. Clarinha, eu também senti isso. Só que isso passou quando eu descobri uma coisa. Que coisa? Eu descobri que a gente precisa aprender a separar as relações. Como assim? Meu pai não foi um bom marido pra minha mãe. Mas ele foi um pai maravilhoso pra mim. Eu descobri que as pessoas têm os defeitos sim. Só que nem por isso elas perdem as qualidades. E eu fiquei tão, mas tão chateada. Quando eu vi o tempo que eu perdi brigada com ele. Entendi. Se você conseguir separar as relações, tudo vai acabar se ajeitando. Tio Paulo Roberto não é um pai tão legal pra você? Ah! É! Então... E ele não prometeu que vai acabar com esse caso com a Genaína? Prometeu. Então... Agora fica calma. Escuta que tudo vai ficar bem. Tô amada. Tô amada. Tô amada. Tô amada. Tô amada. a prisão desse homem. Tô amada. Tô amada requer a coisa pra mim, cem! Só agora! Agora! Daqui a pouco eu saí. Tô amada na reunião. Tem que ficar sem carro. Tá bom. Tô amada. Se eu tiver uma amante, alguma pista eu vou achar. O que é isso? Fatura de cartão de crédito. Nossa! Mas esse anelzinho que ele me deu, custou tudo isso? Tem alguma coisa estranha aí. Promete que não vai mais deixar a raiva te dominar? Vou tentar. Não, você não vai tentar, Clarinha, você vai conseguir. Tá bem. Tá bom? E ó, se precisar de qualquer coisa, quiser conversar, quiser chorar, quiser gritar, desabafar, me liga, tá bom? Obrigadão, Bia. Agora deixa eu subir que eu tô cheia de dever pra fazer. Tá bom. Vai lá, linda, fica bem, tá? Tá bom. Consegui, né? Dar uma arrumada, né? Acho não, você conseguiu. Escutei um pedacinho do papo, você mandou muito bem. Ah, ouvindo conversa atrás da porta, Bernardo. Ai, que lindo, né? Não, tô falando sério, você mandou muito bem. Obrigado, viu? Imagina. Clarinha é como se fosse uma irmã pra mim, sabe disso? Eu adoro ela. Eu não tenho como te agradecer, não. Precisa me agradecer, Bernardo. Você sabe o quanto você é importante pra mim, sabe? Aonde está você? Me tatuando o cinza sem você. Que felicidade, que saudade que eu tava do seu beijo. Eu não tenho como te agradecer, né? Eu não tenho como te agradecer, né? Eu não tenho como te agradecer, né? Eu não tenho como te agradecer, né?